dando continuação ao último vídeo, a melhor forma de escapar é por aqui por cima porque aqui você tem a visualização completa de todos tomar muito cuidado, porque tem muito soldado e tem gente por tudo quanto é lá vamos espiar eles aqui pela câmera a gente conseguiu distrair um tem dois aqui beleza, estamos aqui já no portão é só sair eles vão tentar chamar reforços, a gente não vai deixar e é isso aí vamos pegar essa moto e até o próximo vídeo